É aquele dia que você perde o jogo, mas está satisfeito pelo rendimento da sua equipe, pela postura, pela entrega, aquela repercussão do final da torcida, aplaudindo, emocionando o Maracanã, gritando Vasco, Vasco, qual o seu sentimento nesse momento? Boa noite, Wellington, boa noite a todos. O sentimento, eu posso resumir em uma palavra, a gente sabe que não é tudo, a gente não vai ficar satisfeito nunca com uma derrota, mas hoje eu dou orgulho de ver o nosso grupo jogar. É um orgulho que vem em várias manifestações e principalmente das manifestações da torcida, que desde quarta-feira ao final da partida já demonstrou um carinho imenso pelo nosso grupo. Sabem das dificuldades que o Vasco atravessa. Continuaram durante toda a preparação para essa segunda partida. Ontem, em São Januário, deixou a todos nós emocionados pelo que fizeram e não causou surpresa a manifestação da torcida e certamente que tentamos representá-la da melhor maneira possível. Realmente, a gente entende que há uma diferença hoje considerável entre os dois momentos, mas conseguimos fazer um jogo, boa parte dele parelho, com um grande adversário, que já tinha uma vantagem e construiu uma outra vantagem, ou melhor, aumentou uma vantagem no segundo tempo e a partir daí que realmente a gente teve que se abrir um pouco, as trocas tanto de Vasco quanto do Flamengo foram na intenção de manter um jogo de alto nível, ofensivo e realmente a gente não conseguiu, não obteve forças para conseguir o nosso objetivo. Mas, orgulho é a palavra que resume aquilo que eu estou sentindo hoje no nosso grupo e dá parabéns a todos eles, a nossa torcida que realmente merece dias felizes, dias melhores. Obrigado.